O inglês acontece na nossa escola todos os dias, na educação infantil, por 30 minutos. Ele é conduzido pela professora especialista de inglês, em parceria com a professora de turma. Quando eu falo de aprender inglês com sentido, e a gente pensa em inglês para berçário, para crianças tão pequenas como pode ser possível. Com base nas pesquisas sobre desenvolvimento infantil, a gente sabe que a criança, desde muito cedo, tem uma grande mobilidade interna para aprender. E a aprendizagem é motivada por interesse. Então, nós como educadores temos essa tarefa também, essa missão de despertar esse interesse. A gente entende que se aprende a partir da relação entre os conhecimentos prévios, as experiências pessoais das crianças, individuais das crianças, mas também em articulação com o conhecimento científico, que é fundamental também para essa base.